E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guise, iremos agora para a nossa primeira aula de análise combinatória e abordaremos o tema, o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta num total de possibilidades de um evento ocorrer dado pelo produto X vezes Y. Imagine um exemplo, uma pessoa quer sair, tem 4 bermudas e 4 camisas. Quantos looks diferentes podem ser feitos com essas 4 camisas e essas 4 bermudas? É fácil, né? Vou aplicar o princípio multiplicativo. Se eu tenho aqui camisas e bermudas, o que eu sei? Se tem 4 camisas e 4 bermudas, basta multiplicar. Vão ser ao todo 16 formas diferentes de se vestir. Qual é sim, no princípio, o multiplicativo? Vamos agora aplicar nas próximas questões. Uma lanchonete vende uma promoção de lâmite a um preço 1. No lâmite está incluído um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então ele tem direito a um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches. Hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções. Cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras o cliente pode escolher o seu lanche? Sabendo que sanduíches são 3 opções, suco são 2 e sobremesa 4, vamos multiplicar. Então pode ser 3 vezes 2 vezes 4, 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Tem 24 maneiras do cliente escolher o seu lanche. E agora nessa questão, com o número do conjunto A, 1, 3, 4, 5, 7, determina. Letra A. A quantidade de números com 3 algarismos que podem ser formados. Então o nosso número vai ser de 3 algarismos. E eu tenho 5 números para usar. Posso usar aqui no primeiro 5. No segundo eu posso usar 5. E no terceiro 5. 5 vezes 5, 25. B5 dá 125. Então o todo podem ser 125 números de 3 algarismos, utilizando o 1, 3, 4, 5, 7. E já letra B. A quantidade de números com algarismos distintos quer dizer que eu não posso repetir, que podem ser formados. Vou ter 4 algarismos. Posso usar no primeiro 5. No segundo, lembre, já usei um aqui. Exemplo, o 7. Vai sobrar agora 4. Não posso repetir de novo, 3, 2. Porque quando é distinto, eu vou ter que diminuir. Porque o número que eu usei aqui, não posso usar depois. Então vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, vai dar 120. Então são 120 números de 4 algarismos distintos, utilizando esses 5 algarismos aqui. Para essa próxima questão, temos agora o conjunto B, com números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E a letra A pede a quantidade de números pares com 3 algarismos distintos que podem ser formados. Olha só, são 3 algarismos. Agora, então, a situação é um problema. Qual a situação é um problema? Além de ser distinto, tem que ser o quê? Número par. Não quer dizer que eu vou só usar algarismos pares. Eu quero dizer que posso produzir números par. Exemplo, o número 231 não é par. Não posso contar. E qual a regra para ser par? A situação é um problema daqui, no último número. Para ser par, tem que terminar com algarismos pares, com números pares. Só posso usar aqui no final o 2 e o 4. Então aqui eu vou ter dois números que eu posso usar aqui, o 2 e o 4. Já usei 1, vou cortar. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vão sobrar 5 números. Posso colocar 5 aqui. Tiro de novo, 4. Ao multiplicar 5 vezes 4, 20. Vejo 2, 40. Então eu posso fazer 40 números pares de 3 algarismos distintos. Utilizando 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Já a letra B que pede a quantidade de números ímpares com 3 algarismos distintos. São 4 algarismos distintos. Não posso repetir. E tem que ser ímpar. Para ser ímpar, qual a situação, o problema? Tem que terminar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 5, 7. Então eu posso terminar com 3, com 5, com 7. Então eu posso terminar com 4 números. Corto um deles. Vai sobrar agora 5 números. 5, 4, 3. Porque é distinto, eu vou diminuindo. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 40. Então são 240 números ímpares de 4 algarismos distintos. O estudo de análise cognitória é bastante dinâmico e complexo. Para entender o assunto, é preciso fazer bastantes questões para começar a interpretar o que cada questão está querendo. Como essa. Vovô Paulo e vovô Maria querem tirar foto com seus 3 netinhos. Sabendo que eles querem ficar nas extremidades e seus netos entre eles, determine quantas arrumações serão possíveis. Vai ter aqui o vovô ou a vovó. Os 3 netinhos. Ou vovô ou a vovó. Nessa primeira posição, eu tenho duas possibilidades. O vovô ou a vovó. Se eu coloquei já 1 aqui, eu não posso repetir aqui. Então eu vou colocar 1. E nas posições centrais, tem a possibilidade dos 3 netos. Então aqui eu posso botar 1 dos 3. Já usei aqui. Vai sobrar agora 2 e 1. Multiplico todo mundo. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Vezes 1, vezes 1. Vai dar 12. Ou seja, tem 12 possíveis arrumações para tirar essa foto. O que temos agora nesse próximo problema? A secretária de um médico precisa agendar 4 pacientes, A, B, C e D, para o mesmo dia. O paciente A e B não podem ser agendados no período da manhã. E o paciente C não podem ser agendados no período da tarde. Sabendo que para esse dia estão disponíveis 3 horários no período da manhã e 4 no período da tarde. Então temos manhã, tarde. Manhã são o quê? Manhã são 3 horários e tarde são 4. Lembrando que A e B não podem ser agendados no período da manhã. Então A e B vão ter que ficar aqui à tarde. E C não pode ser agendado na tarde. C só pode pela manhã. O que vai acontecer? Repare. D pode tanto ficar pela manhã ou pela tarde. Vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso primeiro exemplo, vou botar D pela manhã. Depois vou fazer de novo. Manhã são 3 horários, tarde são 4. Vou colocar C pela manhã. A e B pela tarde. E D agora, que tanto faz, vai ficar tarde. Vou fazer primeiro e o segundo. Primeiro caso. Temos o quê? C e D. 3 horários para E. C pode ficar com 3 horários. Vai acabar sobrando o quê? Se ele ficou com horário, só vai sobrar 2 para D. E já A e B tem 4 horários. A pode ficar com 4 e B com 3. E multiplico todo mundo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, dá. São 72 possibilidades de rearranjar A, B, C e D nos horários. Seguindo as regras. Aqui só tem C. C pode ficar com esses 3 horários. Vai sobrar agora o quê? Vai fazer a tarde. A, B, C e D. Que podem ter 4 horários. Se A ficar com 4, vai sobrar agora 3 para B e 2. Multiplico todo mundo. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, vezes 2, 72. Então, o que nós temos? D para amanhã, são 72 horários possíveis. E D à tarde, são 72. Somando os dois horários, vai ficar o todo o quê? São 144 possibilidades. Letra D. O que temos agora? Listando-se em ordem crescente, todos os números de 5 dígitos distintos formados com os algarismos 1, 3, 5, 6, 7. Pode-se afirmar corretamente que nesta lista, a quantidade de números menores do que 61.573 é? Vamos ter aqui, vamos ter 5 números. Aqui eu vou ter 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. E esses números têm que ser menor do que 61.573. Têm os 5 números. Para ser menor daqui, com certeza, não pode ser nunca começado por 7. Posso começar por quem? Por 1, 3 e 5. Então, aqui, com certeza, só pode começar por 1, 3 e 5. Têm os 3 números. Têm os 5 números para usar, sendo que eu já usei um deles. Apesar de ter colocado 3, eu só estou usando 1. Então, aqui pode ser agora 4, 3, 2, 1. Multiplicando. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36. Vezes 2, dá 72. Fizemos todos os números começando por 1, 3 e 5, que são 3 números aqui. E agora, está faltando mais outro exemplo? Está com 6 e 7. Lembre, o 7 não pode. Posso com 6. Eu posso colocar o 6 aqui e fazer o teste. Mas, para mim, agora, é fazer o quê? Cada um. Faltam poucos números. Então, vou fazer naturalmente. Vamos lá. Quem pode ser? Pode ser o número 61.537 menor. Pode ser o número 61.375. 61.357. Repare, não posso fazer mais nenhum. Então, aqui tem 72 números, começando com 3 e 5. E mais 3 números, começando com 6. Então, com mais 3, ao todo, foram o quê? São 75 possibilidades. E nesse nosso próximo exemplo, o que nós temos agora? Quantos são números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, no quais o algoritmo 5 aparece? Então, são 3 dígitos. O 5 pode aparecer aqui no primeiro número. Pode aparecer aqui no segundo número. Estou colocando 1 porque o 5 é apenas um número. Ou pode aparecer aqui, um número. O que que acontece agora? Cuidado, porque tem um zero. São números. Eu vou trabalhar do zero até o 9. São 10 números. Aqui já usei 1. Quantos podem ser aqui? Se eu usei 1, aqui vai sobrar. São 10 ao todo. De 0 ao 9, aqui vai ser 9. Tirei mais 1, 8. 8 vezes 9, 72. Mas aqui, nesse segundo, o que que acontece? Lembre-se, são 10 números. Só que o zero não começa um número. Por exemplo, o número 0, 75. O número 0, 75, só tem dois algarismos. O 7 e o 5. O zero no início a gente não conta. Então, não pode ser zero. Só poderia ser o quê? 9 números. Como eu já usei 1, aqui vai ser 8. Agora, nesse último, o que que vai acontecer? O zero volta. Então, não era 8. Tiro 1, tem que ser 7. O zero volta, vai ser 8. 8 vezes 1, vezes 8. 64. E aqui o mesmo processo. Tinha 10 números. Quando eu posso colocar aqui? Não pode o zero, já botei o 5. Só tem 8. Tiro 1, porque eu já usei 7. Mas o zero volta, 8. 8 vezes 8 dá 64. Somando todo mundo, quanto é que vai dar? 64. Com 64, 128. Com mais 72, 200. Então, o todo, são 200 números de três ditos que eu posso fazer utilizando o 5. No qual o 5 sempre aparece. Chegamos assim ao final da nossa primeira aula de análise combinatória. E estudamos o princípio multiplicativo. Se você gostou, vá acompanhando a gente e um forte abraço.